E aí, tá mudando? Eu tô nem aí, chamou-se macho Cunhado que viva no braço, serão caí Sai do mar, vem a rir, o nefra Eu tô nem aí, chamou-se macho Cunhado que viva no braço, serão caí Nossa perfeição, devagarinho Tem gente no pior que viva É falar pra quem, sou poeta assim Dali a rede, vai pra cima, vai cadeiro Desce o meu nome, tô te ensinando Eu tô dançando, vai lá, tô te alando É falar pra quem, sou bonita e viva Cunhado que viva no braço, serão caí Sai do mar, vem a rir, o nefra Eu tô nem aí, chamou-se macho Cunhado que viva no braço, serão caí Sai do mar, vem a rir, o nefra Eu tô nem aí, chamou-se macho Cunhado que viva no braço, serão caí Sai do mar, vem a rir, o nefra Eu tô nem aí, chamou-se macho Cunhado que viva no braço, serão caí Sai do mar, vem a rir, o nefra Eu tô nem aí, chamou-se macho Cunhado que viva no braço, serão caí Quem gosta de dançar?